Bom dia, hoje eu resolvi fazer meu treino na parte da manhã, aproveitar esse dia lindo, esse som radiante e quero compartilhar com vocês essa prática. Quem tá acompanhando o nosso canal, Educiano, nas duas últimas semanas eu postei 5 exercícios básicos do funcional. E hoje eu vou seguir esse protocolo. 5 exercícios básicos, ainda básicos, pra gente fazer rapidinho. São 45 segundos de execução e 10 de descanso. Eu vou estar mostrando pra vocês somente 10 segundos. Bom, vamos lá. Então, primeiro é corrida atrás. Fazer aqui, né? O segundo vai ser a cadeirinha isométrica. Então, a gente vai simular que estamos sentados em uma cadeira. Pra isso, a gente precisa de uma parede. Apoiar as costas e deixar o bumbum na altura do joelho. Pelo menos 90 graus. Contraia o abdômen, segura lá, respirando. Vou tentar mostrar pra vocês aqui no portão. Vamos lá. Vamos lá. Espero que vocês tenham conseguido visualizar. Então, a gente senta em uma posição de 90 graus. Nunca põe as mãos no joelho, nas coxas. Sempre deixar na lateral do corpo ou atrás. As palmas voltadas pra trás. No caso, seria a parede, tá bem? Vamos pro terceiro exercício. Chama-se Arnold Press. Vai trabalhar nossos ombros. Então, a gente vai fazer em pé. Eu vou estar usando o pezinho, Medicine Ball, de 3 quilos. Não sei se vocês conseguem ver. Mas vocês podem estar usando qualquer outro material, como sacos de feijão, dois saquinhos de açúcar, tenha garrafa pet, com areia ou com água. Acho que até a de um litro dá pra fazer. Não vai pesar tanto. Tá bem? Use a criatividade de vocês. O importante é que vocês façam. Tá bom? Vamos lá. Então, posição ereta. Deixa as pernas um pouco flexionadas pra gente ter um equilíbrio. Flexionado. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar. Então, a gente senta numa posição de 90 graus. Nunca ponha as mãos no joelho, nas coxas. Sempre deixando a lateral do corpo ou atrás. As palmas voltadas pra trás. No caso, seria a parede, tá bem? Vamos pro terceiro exercício. Chama-se Arnold Press. Vai trabalhar nossos ombros. Então, a gente vai fazer em pé. Eu vou estar usando o pezinho Medicinibol, de 3 quilos. Não sei se vocês conseguem ver. Mas vocês podem estar usando qualquer outro material, como sacos de feijão, dois saquinhos de açúcar, tenha garrafa pet com areia ou com água. Acho que até a de um litro dá pra fazer. Não vai pesar tanto. Tá bem? Use a criatividade de vocês. O importante é que vocês façam. Tá bom? Vamos lá. Então, posição ereta. Deixa as pernas um pouco flexionadas pra gente ter um equilíbrio. Flexionadas e afastadas. Eleve peso. Equilíbrio. Flexionadas e afastadas. Eleve peso. De uma maneira que o seu cotovelo fique na altura do ombro. Fica ali. Contraia o abdômen. Vai fazer o movimento. Subiu. Desce até aqui. a altura do ombro. Eu fiz dez, tá? Vocês conseguem fazer com 45 segundos. O quarto exercício é corridinha a três tempos. Então, cuidado pra não forçar o calcanhar. Amortece esse movimento com ponta de pé e depois o calcanhar no chão. Rapidinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Fazer mais longe. Um, dois, três. Um, dois, três. É isso. Tá? Usa os braços pra alavanca também. Fica bem legal, mais rápido. E o último exercício é o sit up. Que é o abdominal na posição de decúbito ventral. Barriguinha pra cima. deitadinho. A gente vai abraçar o joelho. Eu vou fazer. Lá atrás. Vamos ver se vocês conseguem. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Vire de lado. Arruma a posição pra você subir. Sempre vire de lado quando estiver na posição deitada pra não forçar a sua lombar. E por hoje é só. São esses cinco exercícios propostos na semana. Façam com carinho. Com vontade. Respirem pra fazer. Chamem os seus filhos. Os seus esposos. Né? E aproveitem. Aproveite essa fase. Que tá difícil, mas vai passar. Tá bom? Então, tenham um bom dia. Uma semana abençoada. E até logo. Se cuidem. Lúcia. Tchau. 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 Obrigado.